Fala aí, Paulinho, o que você está fazendo? Fala aí, Paulinho, o que você está fazendo? Fala aí, Paulinho, o que você está fazendo? A sua... Sua engenhoca de frisqueira. Por enquanto, um fogãozinho improvisado aí. Mas na roça tem que ser assim. Tudo russo. Não tem graça. Ê, franguinho na panela. Nossa, custa a menina aqui também. Pensa num negócio bom, um cheiro bom. E olha esse cenário. Muito bom. Depois vai pôr... Já está com o hortelãzinho aqui. A nossa... Mini hortinha. Cebolinha. Depois pica um manjericãozinho aqui. Manjericão. Bota ali, ó. O manjericão bem ali, ó. Um alecrimzinho aqui. A moitinha do manjericão. Aqui é tudo direto da roça. O ab желatinho. Antes de pintar pouquinho, ó. Aqui инструмент... É um alb título.